Boa tarde a todos e a todas. Está reaberta a sessão. Convoco os senhores e senhoras deputados para reiniciarmos a sessão. Passa a ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado líder do PL, doutor Serginho. Senhor presidente, primeiro informo a casa que o PL se encontra em obstrução da pauta por conta do projeto de decreto legislativo que se encontra na pauta da data de amanhã que visa este decreto extinguir o decreto do governador que diminuiu o ICMS sobre combustíveis, o que poderá gerar o aumento da gasolina nesse momento em que a população começa a retomada da economia através da diminuição dos combustíveis, algo que foi feito por lei complementar de âmbito federal que traz consigo uma competência concorrente em quem o Estado tem o dever, na verdade, de cumprir a norma geral disposta na lei federal. Então, diante desse fato, senhor presidente, o PL já se coloca em obstrução da pauta visando preservar o valor da diminuição dos combustíveis no Estado do Rio de Janeiro. E já de antemão, na questão de ordem, apresentei requerimento dirigido, a vossa excelência, para que sejam sobrestados todos os feitos da ordem do dia de hoje e de amanhã até que se vote os vetos do governador que se encontram com o prazo de 30 dias estourados para que essa casa vote na forma da Constituição Estadual e do regimento dessa casa os vetos sobrestando todos os feitos da ordem do dia de hoje e de amanhã, seguindo rigorosamente aquilo que dispõe, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o nosso regimento interno. A matéria é de ordem regimental, por isso faço questão de ordem no início dessa pauta, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, o deputado líder do PSD, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, primeiro, para ilustrar a vossa excelência, que a Constituição do Estado tem razão, o deputado doutor Serginho, é muito clara a colocar a possibilidade dos líderes partidários fazer obstrução de pauta mediante o vencimento do prazo regulamentar e de apreciação dos vetos. Usualmente, esta casa não vem cumprindo rigorosamente esse prazo constitucional, mas no silêncio das lideranças, evidentemente, ou em acordo do colégio de líderes, esses prazos podem ser dilatados. Havendo representação escrita e também não havendo anuência no colégio de líderes, é correta regimentalmente a obstrução, quer seja da pauta de hoje, de amanhã, de depois da manhã, de qualquer pauta. Lembro a vossa excelência, só para lembrar, que também sou líder, também sou líder. Então, também tenho direito de pedir a obstrução de pauta. Queria lembrar que faltam, falta-se votar as contas do governador e o orçamento para 2023. E a obstrução de pauta vale para tudo. Mas eu sou um regimentalista, se assim diz o regimento, assim será cumprido, tenho certeza, a não ser que haja outra disposição acordada futuramente. Hoje, o deputado doutor Serginho está com toda a razão. Dois, dois. Queria alertar, senhor presidente, e por isso ele puxou esse tema, senão eu estaria ali sentado. O PDL que nós estamos fazendo, PDL, senhor presidente, é projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo não entra no mérito na matéria. Projeto de decreto legislativo, para assustar os efeitos de um decreto do governador, entra apenas em um aspecto. Se o decreto feriu ou não a Constituição do Estado e a Constituição da República. Não entra-se em mérito. E o decreto feriu, senhor presidente. Por quê? O decreto, na verdade, senhor presidente, é muito mais amplo do que o deputado doutor Serginho diz. Ele considera bens essenciais, energia, comunicações, combustíveis e transportes. O Congresso Nacional, nos últimos dias de junho deste ano, emitiu duas leis complementares. e uma exatamente para considerar esses quatro produtos bens essenciais. E também dizer que a alíquota máxima tem que ser a alíquota modal praticada em cada unidade federativa, que todos sabem que é 18%. Dito isso, também acho que esta lei complementar, e aí eu acho, porque quem decide é o Supremo, é totalmente inconstitucional, porque invadiu a competência das unidades federativas quem cabe legislar sobre ICMS. Mas quem vai decidir isso não somos nós. Quem vai decidir isso é o Supremo e ações lá já existem. Ações lá já existem. Está até marcado, para início de dezembro, uma reunião de tentativa de conciliação presidida pelo ministro relator Gilmar Mendes. falando isso que eu estou acompanhando esses fatos. E estou falando só de forma, não estou falando de mérito. O governador tem toda a certeza que ele emitiu um decreto inconstitucional. Não só o governador, como o senhor e todos que estão aqui. Porque só cabe legislar sobre a alíquota de ICMS por lei. Tanto é que temos a lei 23.67.96 que é a lei do ICMS. Qualquer alíquota ali você tem que fazer projeto de lei num decreto. E tanto ele sabe, senhor presidente, que ele emitiu esse decreto em 1º de julho de 2022. 1º de julho. E 24 horas depois, deputado, líder do governo, Chico Machado. 24 horas depois, ele mandou uma mensagem de um projeto de lei para o executivo que guarda um teor similar ao decreto com uma amplitude maior. Projeto de lei que até hoje não foi a pauta. E por que ele mandou? Para cobrir a inconstitucionalidade constitucionalidade do decreto dele. Agora, esta casa, senhor presidente, não estou entrando no mérito, está ainda na forma da constitucionalidade. É uma casa do exercício daquilo que é o mais prezo em muitos dos que estão aqui. É a democracia. A maioria decide. O mérito da matéria, eu discutirei quando vier a pauta à discussão do mérito. Por enquanto, estamos na discussão de forma. Era questão de óssea, presidente. Muito obrigado. Tem mais algum, obrigado, deputado Luiz Paulo, tem mais algum líder de partido que quer se pronunciar? Só para esclarecer, senhor presidente, na verdade, com todo o respeito ao deputado que me antecedeu, a lei complementar o 9.4, legislação federal, que estabelece normas gerais para o ICMS, ela estabeleceu claramente a alíquota máxima de 18% para o ICMS sobre combustível, energia, comunicação e transporte. Então, na verdade, o decreto publicado pelo governador nada mais fez do que dar publicização àquilo que a legislação federal já prevê. Na verdade, não é uma normatização, não cabe ao Estado do Rio de Janeiro, enquanto vigorar a legislação federal, aplicar nenhuma alíquota acima dos 18%. Então, a gente está aqui defendendo uma segurança jurídica em relação à população de um eventual aumento de gasolina e assegurando a constitucionalidade do decreto que pode vir a ser ratificada ainda mais com a aprovação do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, não deixando que parem dúvidas em cima da população sobre o aumento ou não da gasolina do combustível nesse momento. Então, uma razão mais do que óbvia para que a gente mantenha ígidas as proposições do decreto na forma da lei complementar federal, uma vez que ela simplesmente dá publicidade a isso. Mais do que isso, senhor presidente, em forma de obstrução, a matéria é complexa, cabem discussões jurídicas, como se observa aqui do plenário e por essa razão o PL mantém firme o seu propósito de obstrução da pauta na forma formulada pelo requerimento de natureza constitucional e regimental sem abrir mão dessa prerrogativa que não é do líder. Essa prerrogativa é de qualquer deputado, senhor presidente. Então, sem abrir mão da prerrogativa, gostaria do deferimento do requerimento que foi feito sobre a mesa para a vossa excelência. Senhor presidente, só um minuto, deputado Luiz Paulo, só um minuto, eu vou ouvir novamente o deputado Luiz Paulo e vou franquear para a líder, uma liderança, um líder por partido que queira, se inscreva, por favor, para a gente poder depois tomar a decisão e no final ouvir a posição do líder do governo. Com a palavra do deputado Luiz Paulo. Só para ficar claro em relação ao deputado parlamentar e eu cito o nome do doutor Serginho que me precedeu, eu não fiz qualquer objeção sobre obstrução, nenhuma, nenhuma objeção. Tenho divergência sobre a interpretação jurídica, mas sobre a interpretação jurídica vai caber no futuro o judiciário decidir. Eu só acho e reafirmo que o governador está com um cobertor muito curto, com os pés de fora, sustentando esta redução ampla, geral e restrita de ICMS por decreto. Mas, líder do governo é líder do governo. A opinião dele, a minha, é diversa, mas vamos em frente. Tudo bom, deputado Pedro? Bom, meu irmão. Com a palavra, só um minutão, pela ordem, deputado Alexandre Freitas e depois, com a palavra, o líder do PTB, deputado Amorim. Presidente, apenas dizer que também o Podemos vai entrar em obstrução. Na opinião do partido, é um absurdo que essa casa venha a debater o aumento de ICMS no combustível. Recentemente, tivemos alguns deputados defendendo o Fique em Casa, criando um caos econômico no estado do Rio de Janeiro, que já durante anos vem sendo prejudicado por políticas protecionistas que encarecem o peso do estado no bolso do cidadão, que criam burocracias que espantam investimentos. E agora, essa casa vem debater o aumento do ICMS contra todo e qualquer interesse da população que já se encontra em muita dificuldade financeira e não tem como arcar com mais esse capricho de movimentos de esquerda. Então, precisamos garantir mais dinheiro no bolso do cidadão e menos dinheiro nas contas do estado. Obrigado, presidente. Uma palavra ao deputado Amorim. Rodrigo Amorim. Senhor presidente, aqui ao lado da deputada Alana, nós entramos em consenso, em primeiro lugar, de forma muito ponderada e o mais técnico possível. Óbvio que o projeto de decreto legislativo tem um condão e é um requisito fundamental para o exercício do mandato de um deputado estadual. promover ali qualquer alteração de um ato do poder executivo que esteja eivado de ilegalidade. É um instrumento absolutamente relevante sob o ponto de vista do exercício do mandato de deputado estadual. No entanto, como muito bem colocou o líder do PL, deputado doutor Serginho, existe uma questão que supera a forma. Existe uma legislação federal que estabelece os limites da alíquota de ICMS, que é uma discussão que não cabe ao Parlamento Fluminense nesse momento. É uma discussão que, a princípio, deve ser encarada pelo judiciário, que está sendo. E o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é dar segurança jurídica para que um decreto que não criou nada, não fez nada diferente, não estabeleceu uma alíquota diferenciada, não foi de encontro à legislação federal ou à Constituição Federal, mas, tão somente, deu aplicabilidade a uma legislação federal que já estava em vigência e que está sendo discutida no âmbito do judiciário. Então, o dever do Parlamento, além de fiscalizar, de propor lei, é, sobretudo, de dar segurança jurídica ao ordenamento que é criado nessa casa, inclusive. Então, a partir do momento que nós não tivermos um comportamento aqui de dar a segurança necessária para que a normatividade vigente possa estar vigindo em sua plenitude, não faz sentido que estejamos aqui. Então, eu falei aqui na semana passada, por ocasião de uma concessão de medalha aqui nesse plenário, que o Parlamento deve observar o senso de oportunidade. Me parece muito claro também a vertente, claro que se cria uma discussão jurídica nesse momento, fundamental, mas é óbvio e não tem tolo, que há todo um pano de fundo político em cima dessa medida de pautar amanhã esse projeto de decreto legislativo que, cá para nós, não é adequado a esse momento que o Brasil está vivendo. Então, vamos encarar as questões na tecnicidade, faz jus ao que foi aduzido com muita competência pelo líder do PL e, por esse sentido, após aqui o intenso debate com a deputada Alana, nós, pelo PTB, decidimos que apoiamos a obstrução e ratificamos a obstrução apresentada pelo líder do PL, portanto, não só o Podemos, mas o PTB também, unidos ao PL nessa obstrução. Obrigado, presidente. Mais alguma coisa, deputado José? Ou a liderança do PSOL quer se posicionar, alguma coisa? Não? PT? Liderança do PT? Também ninguém? Não, PDT, mais ninguém? Então, atendendo ao requerimento do deputado Doutor Serginho, defiro a retirada de todos os projetos e determino a mesa, a diretora, a assessoria da mesa, que já faça a pauta dos vetos para amanhã, apresenta uma relação e vamos convocar, se necessário for, fica de sobreaviso o Colégio de Líderes para que a gente possa fazer a reunião e vamos convocar reuniões, além da reunião ordinária, reuniões extraordinárias para zerar os vetos vencidos na Casa do Deputado. Senhor presidente, só para deixar claro, obrigado pelo atendimento regimental, amanhã a gente continuará na pauta dos vetos em obstrução até que se chegue à solução adequada da manutenção da redução dos combustíveis. Eu quero só deixar um posicionamento a todos os deputados, especialmente o deputado Luiz Paulo, que é um deputado de consenso e tem todo o meu respeito, e eu entendi claramente, deputado, o posicionamento de vossa excelência. Então, para deixar a minha decisão, e o que o deputado Luiz Paulo falou é que ele concorda, que sempre discutimos aqui democraticamente, mas que o regimento existe, além de ser uma questão regimental, é uma questão constitucional. Mas fica um alerta para o governo, e aí não é nada com o deputado doutor Serginho, é para o governo, que precisava ter uma posição mais forte, no meu ponto de vista, aqui hoje, para que o que valeu hoje vai valer para as outras sessões da casa, atendendo ao mesmo direito de cada parlamentar. Mas sempre valeu, presidente. Sei, deputado, eu estou só deixando com vossa excelência, estou concordando com vossa excelência, que a decisão dessa presidência foi uma decisão técnica, consultada, pelo que diz a lei, que é o nosso regimento interno e a nossa Constituição. E, por isso, eu abri e franqueei a palavra a cada líder de partido para que todos se sentissem contemplados. Passa seu expediente final e eu convido o primeiro orador, o deputado Luiz Paulo, e convido a minha querida e ilustre deputada Marta Rocha, se ela estiver aqui na casa, para que presida o expediente final. Muito obrigado a todos e todas. Na Islandia, ele está aqui na sala, Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras e senhores deputados presentes, eu confesso a vossa excelência que a tarde de hoje, sob o ponto de vista do parlamento fluminense, é uma tarde muito interessante, muito interessante e muito importante, seu presidente, interessante e importante. Porque agora vou falar sobre números, senhor presidente. Pode fazer por aí. A Assembleia Legislativa Estadual, em especial, vou aqui discursar para a bancada do PL. A Assembleia Legislativa Estadual aprovou, no primeiro semestre deste ano, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. E nesta Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado, deputada Lucinha, estava previsto a arrecadação de CMS de 50 bilhões de reais. deputado Elomar Coelho, acompanha de perto a legislação orçamentária, sabe que esse número é verdadeiro. 49,97, um quebradinho, 50 bilhões de reais. A LOA para 2023, deputada Renata, que já foi objeto de audiência pública, já foi discutida aqui em plenário em duas discussões, previu a arrecadação de CMS para 2023 em 45 bilhões de reais, deputada Lucinha. Isto quer dizer que o Poder Executivo reconheceu que a legislação nova de CMS, que está vigindo desde 1º de julho deste ano, vai fazer com que o Estado, em 2023, tenha uma redução, deputada Lucinha, não caia da cadeira porque a senhora está sentada, deputada de 5 bilhões de reais. Isto, o Poder Executivo. Acrescente-se aí uma perda de 1,6 bilhões de reais para os municípios, que ficam com 25%. Os municípios que já estão quebrados. Então, pode estar se legislando aqui nessa casa para quebrar os municípios também. Então, esse é o primeiro aspecto. Essas projeções não são minhas. Está na LOA para 2023. Redução de 50 para 45 bilhões. Na CPI da dívida do Estado com a União, oficiamos a Secretaria de Fazenda, imaginando que compensação podia ter no serviço da dívida, qual seria a perda desta lei complementar, aqui falada, federal, e do decreto, respaldada no decreto do governador. E a resposta que veio por escrito é que a perda, cotejando 21 e projetando para 23, seria de 8,6 bilhões de reais. E na última sessão, o deputado André Siciliano pegou a receita do ICMS de outubro deste ano, que já saiu, e cotejou com a de outubro de 2021. E verificou que neste mês de outubro a perda de ICMS foi de 920 milhões de reais. Se a senhora multiplicar em média isso por 12, chega o deputado André Siciliano a uma perda de 10 bilhões de reais. E isso tudo está regulamentado por um decreto inconstitucional do governador. Porque se ele quer regulamentar uma lei complementar, ele o faz por outra lei complementar ou por uma lei ordinária, jamais por decreto. E isto está acontecendo. Quando tem na casa um projeto de lei, também de autoria do Poder Executivo, para tentar regulamentar a lei complementar federal. Se ele considerasse que o decreto era o instrumento necessário, não teria mandado um projeto de lei. É vovó viu a uva. Mas senhora deputada Lucinha, eu queria trazer agora outros dados numéricos. A senhora verificou nos jornais que no terceiro trimestre de 2021, a Petrobras, com o preço dos combustíveis, teve um lucro líquido de 54 bilhões de reais, que vai distribuir de dividendos, expropia do povo e entrega da mão dos acionistas, que não tem ninguém do povo. 54 bilhões de reais. E a senhora sabe que o maior acionista da Petrobras é a União. E a União, nesta brincadeira, leva algo como 19 bilhões de reais. toma dos estados e municípios com a mão direita e coloca no bolso a União 19 bilhões com a mão esquerda. Isto é justo? Não, senhora presidente. Tira dos pobres para dar para os ricos. E mais grave ainda, deputada presidente Marta Rocha, vossa excelência que preside a Comissão de Saúde. E aqui, deputado que preside a Comissão de Educação, nosso companheiro Flávio Serafini, acompanhado deputado Valdeque Carneiro. Tanto o povo que trabalha com educação como que trabalha para a saúde, sabe que a Constituição determina que 25% dos impostos têm que ser investidos em educação. Se você subtrai, no mínimo, 5 bilhões dos impostos, você deixa de investir 1,25 bilhão em educação. É justo distribuir dividendo e tirar dinheiro da educação? O mesmo raciocínio vale para a saúde. Diz a Constituição que você tem que investir 12% dos impostos em saúde. Se você perder 5 bilhões de arrecadação, está investindo menos 600 milhões em saúde em período pandêmico. É justo isso com a população? Então, é muito fácil você fazer análises superficiais das matérias para ser simpático e ser eleito. Eu quero ver, é governar depois. Porque, deputado Elomar Coelho, vossa excelência vai entender bem o que eu estou dizendo. Se queremos um Estado de bem-estar social, nós queremos um Estado que dê a política pública de qualidade, de educação, de saúde, de assistência social e de previdência para a grande e imensa maioria da população brasileira e fluminense. E não tem Estado de bem-estar social sem imposto. Isto é uma louca demagogia. Os mais favorecidos, os segmentos empresariais, estão sempre a reclamar da carga tributária. E é justo que reclamem, faz parte do jogo. Mas não é justo que os gestores não consigam entender que responsabilidade fiscal e responsabilidade social são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas. São inseparáveis. Não é possível você ter um Estado sadio economicamente com uma população miserável. É impossível. E é esse clima que nós estamos vivendo no Brasil. Todo dia nós estamos discutindo, senhora deputada Lucinha, senhora presidente Marta Rocha, o grupo de transição do novo governo, discutindo a possibilidade de um projeto de emenda constitucional federal para tirar do teto do gasto o Bolsa Família, adotando já a nova nomenclatura. E também o reajuste, pelo menos da correção monetária, do salário mínimo. E uma bolsa suplementar para as crianças, na ordem de 200 reais. Esta decisão de gastar acima do teto, que muitos criticaram como responsabilidade fiscal, mas na verdade é responsabilidade social, vai custar algo como 150 bilhões de reais. Aí, eu imagino, a lei complementar diz que a União vai compensar os Estados com a perda. Mas não leram tudo. Vai compensar, deputada Lucinha, só no ano que vem e somente para o ano de 22, as perdas que ultrapassarem 95% da arrecadação. Isto é, se o Estado, como vai perder, perder 12%, ele só vai conseguir compensar 7%. E assim mesmo, no ano que vem, não sabendo que mês, nem de onde a União vai tirar o dinheiro. porque também não tem a previsão no orçamento para 2023. E ninguém está discutindo se essa compensação está dentro do teto ou será fora do teto. Não tem essa discussão. Então, simplesmente dizendo o seguinte, estados e municípios que se lixem, como o Brasil não fosse composto dos 26 estados do Distrito Federal, 27, e dos mais de 5 mil municípios. E eu estou satisfeito, senhora Presidente dos Trabalhos, com o dia de hoje que, pelo menos, nós estamos tendo a oportunidade de discutir matéria tão relevante. Muito obrigado, senhora Presidente. Agradecendo ao deputado Luspalgo, o próximo agadão inscrito é o nome do deputado Waldeck, a quem eu queria pedir que, após a sua fala, pudesse assumir a presidência, porque eu sou a terceira inscrita no expediente final. Deputada Marta Rocha, assumo aqui o expediente final, para dar sequência à intervenção que fiz hoje mesmo no expediente inicial, sobre duas questões que me parecem muito importantes, e eu quero começar pela questão relacionada a esta colisão recente de uma embarcação abandonada há anos na Baía de Guanabara, a colisão dessa embarcação com um dos pilares da ponte Rio-Niterói, que provocou o fechamento da ponte por mais de três horas, e felizmente a avaliação técnica é que não houve danos estruturais, mas a situação poderia ter sido muito mais grave, muito mais grave, e esse episódio revela alguns aspectos que não foram, digamos, não passaram sob silêncio aqui na Assembleia, mas, entretanto, não tivemos nenhuma atitude concreta. Antes, porém, eu quero ressaltar, deputada Marta, primeiro, nós estamos falando da Baía de Guanabara, com dados aqui da Marinha do Brasil, de DOCAS, e da Secretaria de Estado do Ambiente, uma superfície de 381 km² de espelho d'água, 3 bilhões de metros cúbicos de água, profundidade de cerca de 20 metros entre o Pão de Açúcar e a Fortaleza de Santa Cruz, 53 praias da Baía, 22 ilhas e ilhotas, 16 municípios no entorno da Baía, cerca de 15 milhões de pessoas vivendo no entorno da Baía de Guanabara, portanto, não se trata de um bioma qualquer, não se trata de uma baía qualquer. Em segundo lugar, é importante ressaltar que nós temos, por essas mesmas fontes, cerca de 250 embarcações naufragadas ou seminaufragadas na Baía de Guanabara, sem contar as embarcações ali atracadas, fundeadas, que são mais de 100. Então, nós temos ali, deputada Marta Rocha, a Baía transformada numa espécie de ou de estacionamento permanente de navios ou de cemitério de navios ali abandonados. Isso configura um problema de natureza sanitária, de natureza ambiental, de natureza econômica e de segurança, não apenas para quem navega por aquelas águas. E aí, deputada Marta Rocha, eu invoco um ponto, que V. Exª, que chefiou a Polícia Civil desse Estado, conhece certamente muito melhor do que eu, essa situação de abandono de embarcações na Baía de Guanabara, Marta, gera um problema de segurança grave, porque ali acontecem coisas do arco da velha, que o Estado não controla, Lucinha. Ali tem crimes, produtos de crimes sendo escondidos, quadrilhas usando como refúgio, como rota de fuga, como local de esconderijo. Ali tem situações envolvendo tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, ali vira uma terra de ninguém, uma terra que ninguém controla, onde diferentes tipos de delitos são cometidos ou acobertados sem que ninguém faça qualquer coisa. Portanto, deputada Lucinha, por favor. É, porque semana passada, com problema de saúde, de coluna. E ontem, quando eu cheguei aqui na casa, no final do dia, eu solicitei a minha assessoria, e gostei até que o deputado Valdete tomasse conhecimento, que eu sou da Comissão de Saneamento Ambiental. Eu não consegui falar com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é o Gustavo Smith. Então, eu estou fazendo amanhã, realizando amanhã, uma reunião por Zoom, pela Comissão de Saneamento Ambiental, solicitando que seja realizado pela minha comissão, que eu faço parte como presidente, uma audiência pública para tratar dessa questão, dessas embarcações que estão abandonadas há vários anos. Então, eu queria, junto com o deputado Valdeck, que pudéssemos unir força no sentido de ter essa audiência pública com as diversas comissões que estão interessadas, discutir esse tema tão importante que a responsabilidade do INEA é do Estado, mas a responsabilidade da Marinha. E nós não podemos também fechar os olhos, deputado Valdeck, como a vossa excelência estava explicando, e deixar que outras situações como essa possam ocorrer dentro da nossa Baía de Guanabara. Então, eu queria colocar para conhecimento não só a vossa excelência, pelo carinho e respeito por você, mas também a todos os deputados, que amanhã vai ser feita essa reunião da comissão por Zoom, e foi deliberada essa audiência pública. Eu gostaria muito que não só a vossa excelência, mas todo o seu empenho, todas as instituições e as comissões que tivessem interesse em discutir um tema como esse, Valdeck. Quando você fala da questão do tráfico de armas, de drogas, está tudo lá abandonado há muito tempo. Aquele canal do São Francisco, aquilo ali não existe. Aquele é um cemitério de embarcação. Então, eu queria aproveitar por isso que eu pedi a parte. Muito obrigada. Não, muito importante. Eu sou da comissão de saneamento ambiental com vossa excelência, presidido por vossa excelência. Eu só queria propor, se for apenas para deliberar a audiência, Lucinha, que nós podemos fazer reunião apenas por WhatsApp, nem precisa pelo Zoom. Se for apenas para deliberar pela audiência pública, eu acho que facilita para todo mundo. Então, eu tento fazer isso amanhã. Está marcado às 14 horas, eu vou fazer por WhatsApp. Ótimo, excelente, excelente. Eu queria aproveitar, deputada Marta Rocha, enquanto falava que ouviu a parte da deputada Lucinha, a deputada Dani Monteiro entrou no plenário, está acompanhada de dois queridos companheiros, deputados eleitos para esta casa, o deputado Yuri Borges, e o deputado professor Josemar, dois quadros do maior valor que comporam a Assembleia Legislativa a partir de 1º de fevereiro de 2023. Parabéns, sejam bem-vindos. Josemar, mais uma vez, já é da casa. Enfim. Bom, deputada Marta Rocha, e aí eu queria apenas citar, vou ficar apenas nesse tema, deixo o tema da educação que comecei hoje para amanhã. Primeiro, eu queria mencionar o alerta feito pelo Alexandre Anderson, presidente da Associação Homens e Mulheres do Mar, Itabaí de Guanabara, que é uma organização que reúne pescadores e ambientalistas. Ele fala, é um descaso total, diz ele, Marta. Poderia ter acontecido um desastre de grandes proporções. Os pescadores da associação já vêm apontando esse abandono há anos. Em 2013, outro navio abandonado estava basicamente no mesmo local que o São Luís, que foi esse que bateu na ponte, e corria esse mesmo risco. Outro ambientalista, o Sérgio Ricardo, que nós conhecemos, cofundador do Movimento Bahia Livre, que atua nessa região da Bahia desde 1980, afirmou, estamos alertando que é um passivo ambiental de 30 anos, um verdadeiro cemitério de navios abandonados na beia de Guanabara. A risco ambiental, pois boa parte das embarcações, está fundada há 30 anos. Tem metal pesado, óleo pode estar vazando para a Bahia, contaminando tudo, há impacto sobre a pesca e sobre o turismo. É uma Bahia completamente assoreada. Alerta o Sérgio Ricardo. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes, engenheiro, ressalta que é preciso que as autoridades repensem o tipo de operação que querem na Bahia. Ele fala com a perspectiva de despoluição da Bahia de Guanabara. Aliás, uma lenda, né, Marta? Uma lenda. Abre um novo debate sobre o qual uso se quer para esse corpo hídrico. Não dá para usar a Bahia de Guanabara como estacionamento de navio velho. É risco ambiental e para as infraestruturas existentes. A Bahia é um recurso hídrico e um patrimônio principalmente para a população da região metropolitana. E ele segue. Não acho que a indústria tenha que sair do Estado. Obviamente ninguém acha. Mas até que ponto a gente quer que indústria com essa proporção em torno da Bahia de Guanabara? Temos quase 100 navios ancorados, diz ele. É um volume grande. Queremos que esse patrimônio seja... A Bahia, né? Seja um ancoradouro de navio ou vamos pensar no turismo ecológico, outros atrativos para essa região, dando destaque para essa exploração do turismo verde. Então, deputada Marta Rocha, esse é um tema antigo no Rio de Janeiro. Esse é um tema sobre o qual a Assembleia Legislativa já fez audiência pública. Eu me lembro, deputada Marta, que nós já tivemos um projeto tratando da criação de uma taxa de fundeio para a cobrança das empresas que são proprietárias dos navios que ficam fundeados na Bahia de Guanabara. No entanto, esses temas não avançaram. Nós precisamos resolvê-lo de uma vez por todas em nome da preservação da Bahia de Guanabara, dos municípios do entorno, dos pescadores artesanais, enfim, do turismo na Bahia. E nesse ponto, Marta, eu concluo, lembrando que um outro tema ligado a esse tema da Bahia de Guanabara é o tema do transporte aquaviário no Rio de Janeiro. Nós estamos, e em um minuto eu concluo, estamos entrando numa fase, reitor da UENF aqui presente, nosso querido Raul Palácio, saúde a presença do reitor, estamos entrando numa fase de pré-colapso no transporte aquaviário no Rio de Janeiro, concessão expirando em fevereiro agora, daqui a três meses no máximo, estado sem nenhum plano, se tem um plano, não apresentou, está longe de ser lançado o edital da nova concessão, porque estamos ainda na fase de modelagem, a concessionária não vai ficar nem mais um dia, ao contrário, já entrou na justiça até para tentar devolver a concessão antes do tempo. Então, é bom alertar que é preciso cobrar do governador Cláudio Castro, governador reeleito, que ele apresente qual é o plano de contingência para transportar diariamente centenas de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, que são usuários de barcas, depois que a concessão for expirada em fevereiro de 2023. Obrigado, deputada Marta Rocha, agradeço pela paciência, e vou assumir agora a presidência dos trabalhos. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, vou pedir para ele chegar aqui e vou fazer uso da pala também. Muito obrigada. Portanto, tem a palavra agora a deputada Marta Rocha. Vossa excelência dispõe de dez minutos, de acordo com o tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. A nossa fala não se deve iniciar sem saudar aqui os nossos queridos companheiros que chegarão em 2023. Professor Josimar, Yuri, sejam muito bem-vindos e tenho certeza que vossas excelências estarão em contribuições muito importantes para os grandes debates que são travados nessa casa. Rapidamente, deputado Valdeque, quero me solidarizar a sua análise no que se refere ao episódio da Baía de Guanabara e também da questão das barcas, no que se refere ao episódio da Baía de Guanabara pelas questões já apresentadas, inclusive questões que colocam em risco a segurança e a integridade de várias pessoas que transitam pela ponte Rio-Niterói. é bom que se diga que na segunda-feira estávamos, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, em ponto facultativo, então o volume de pessoas que ali transitavam aumentou de forma exponencial e algo de mais grave não aconteceu porque, sem dúvida nenhuma, Deus é brasileiro e tem um coração muito dedicado ao estado e à cidade do Rio de Janeiro e também à Niterói. E quero dizer, deputado, que assisti aqui a fala do brilhante do ecologista, o Sérgio, que ele nos alertou dos perigos do meio ambiente, dessa luta que não é nova, que é antiga, então é necessário que essa casa esteja na vanguarda do debate a ser travado. Deputado Agostinho, estarei, mesmo não sendo integrante da sua comissão, estarei assistindo essa audiência porque acho de uma forma, que acho que é o papel nosso do legislativo ser protagonismo de um debate de tamanha relevância. E quero também, deputado Valdec, o senhor que é um usuário da barca e eu também, não de uma forma tão frequente como vossa excelência, quero lembrar aqui que no ano passado travamos nessa casa, ainda na antiga sede, debates incansáveis sobre a questão das barcas, e, sobretudo, empaquetar, porque, de uma hora para outra, a concessionária resolveu alterar de forma drástica os horários de empaquetar pela questão da economia e, com isso, lembrando que naquele espaço, naquele distrito da cidade do Rio de Janeiro, não há como se deslocar a não ser através das barcas. Então, acho que nós já deveríamos, acho que nós dois poderíamos fazer um contato aqui com a Comissão de Transportes para que o presidente, deputado Dionísio Luiz, faça uma audiência pública imediata, que convoque aqui o secretário, porque é fato que a concessão termina em fevereiro e é fato que a Secretaria de Transportes, que está no seu quinto secretário, nada faz, nada fala sobre essa questão. Desculpe, deputada Marta Rocha, esperando que, uma vez convocado, o secretário de Transportes não se considere impedido para falar sobre esse tema. Sim, muito bem colocado. A deputada Lucinha levou um ano para esperar a instalação da CPI dos trens, da Supervia, e, quando o secretário aqui esteve, se julgou impedido porque havia trabalhado naquela organização, sei lá, há algum tempo atrás. Eu fico me perguntando, deputado Valdeck, se ele estava impedido para falar, ele tinha que estar impedido para ser secretário, porque aquele fato está debaixo do seu guarda-chuva, do seu comando, da sua gestão imediata. Mas eu quero rapidamente, deputado Valdeck, tenho certeza que vossa excelência também analisou com muito cuidado a pauta dessa semana, uma pauta que trouxe assuntos bem sensíveis, e eu quero aqui lamentar, não obstrução, claro que não, mas lamentar que esses temas não tenham sido trazidos à pauta sem uma reunião de colégios de líderes, para que todos nós pudéssemos conhecer os dados. Eu acompanhei os dados aqui falados pelo deputado Luiz Paulo, porque assisti aos debates feitos pela Secretaria de Fazenda na questão do orçamento em razão da LOA, mas acho que temos que ter uma conversa mais profunda sobre esse tema, que é o tema da redução ou não do ICMS a partir da decisão federal. Mas o que também me deixou um tanto quanto preocupada foi o projeto de lei 6469, de 2022, que pretende fazer uma alteração de uma lei estadual diretamente ligada à CEDAI. E aí nunca é demais lembrar aqui a luta que essa casa travou, e deputado Valdeck, eu e os deputados progressistas, votamos contra a venda da CEDAI, isso se deu não só no ano de 2018, mas o tema foi trazido novamente agora já nessa legislatura, mas hoje há um projeto de lei de autoria do deputado André Ciciriano, nosso querido presidente, que ele quer permitir a criação de subsidiárias integrais como forma, de alguma maneira, conseguir dividendos para a CEDAI, porque a partir da venda da CEDAI, a partir da privatização da CEDAI, é esse o nome que nós temos que dar, o ativo que ficou para a CEDAI é muito pouco, sabe, deputado Yuri? É muito pouco. Então, a ideia em si é uma ideia interessante. Eu vou construir, eu vou permitir uma subsidiária, deixe que essa subsidiária seja criada através de consenso, eu vou permitir, por exemplo, quando não houver por parte algum processo a ser feito em um determinado município, então, possibilitar que essa subsidiária faça esse contrato, preste esse serviço, sempre pensando na questão do que vai competir a CEDAI. Mas a coisa que mais me incomodou nesse projeto, e os senhores que vão conviver comigo aqui vão conhecer esse lado meu, é quando eu tenho uma ideia enquanto deputado e não discuto essa ideia com os verdadeiros interessados nessa ideia. Não estou querendo dizer que o deputado André Ciciliano não discutiu, mas não houve uma audiência pública. Porque eu tive o cuidado de ligar para o Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, de falar com os meus companheiros do Sindicato de Trabalhadores nas indústrias da purificação e distribuição de água, de falar com o SintiSama, de falar com o Sindicato dos Trabalhadores em saneamento no Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo porque nós temos aqui uma lei, um projeto de lei, originalmente, que era do deputado Gustavo Schmidt, esse projeto que virou lei, que é a Lei 9836, de 2 de setembro de 2022, que dispõe pela obrigatoriedade do aproveitamento dos empregados da SEDAI pela administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro. Houve o veto do governador, nós derrubamos esse veto, mas até hoje a lei, o governador nada fala sobre a efetividade dessa lei. E quando nós vemos um projeto desse que vai poder permitir parcerias, inclusive parcerias público-privadas, quando nós vemos um projeto dessa natureza que vai permitir que a nova SEDAI, assim falando, possa concorrer e possa produzir serviços que possam ter sido licitados pela concessionária que arrematou a SEDAI, eu acho que não dá para discutir isso sem pensar nos servidores. Por isso, que mesmo entendendo que, na essência, esse projeto tem uma boa iniciativa, eu não tomei nenhuma decisão sem ouvir os membros dos sindicatos, dos trabalhadores da SEDAI, por um único motivo, porque o meu partido, o PDT, tem uma tradição na luta em defesa dos trabalhadores, e aí já faço, desde já, a minha manifestação, que estarei pedindo ao presidente André Ceciliano que não apresente o projeto em pauta, e ele está em discussão única e, por certo, sairia, porque eu e outros deputados apresentamos emendas, mas que não voltasse sem uma discussão no colégio de líderes ou uma audiência pública que pudesse ser tratado esse tema com a presença dos trabalhadores. Então, as emendas que eu apresentei sempre determinam que, toda vez que se criar uma subsidiária, porque o projeto não diz, não imita o número, toda vez que criar uma subsidiária, essa criação seja apresentada à casa através de um projeto e que nós realizamos uma audiência pública, e que há um pedido, inclusive, dos sindicatos, que só possa haver uma única subsidiária, e não várias subsidiárias. E que, aqui também, a determinação de que sejam aproveitados os servidores da CEDAI, os trabalhadores da CEDAI, que só possa ser permitida a contratação de terceiros se não houver nenhum outro servidor, nenhum outro trabalhador que esteja preparado, adequado para realizar aquela atividade. Então, além da audiência pública, nós sempre falamos que, antes de se criar, antes do Conselho de Administração decidir, ou após a decisão do Conselho, que nós encaminhamos um projeto de lei por mensagem do Poder Executivo para ser decidido pela Casa. Longe de mim querer criar qualquer obstáculo à melhoria de qualquer atividade que possa ser exercida pelo Estado. certo? Mas nós temos uma dívida com os trabalhadores da CEDAI, que ainda não pagamos essa dívida, que é o projeto de lei, que é a lei do deputado Gustavo Schmitz, 9836, que fala do aproveitamento integral dos servidores da CEDAI, e, portanto, ainda que seja uma... manobra não é a palavra certa, mas ainda que seja uma estratégia para trazer para a CEDAI a possibilidade de celebração de contratos futuros, a possibilidade da CEDAI, que foi vendida, embora fosse, já naquela ocasião, uma empresa lucrativa, é preciso que essas decisões todas sejam, antes da decisão, sejam objeto de amplo debate com a participação dos trabalhadores da CEDAI, que contém, que têm da nossa parte, todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Já não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convocando os seus deputados e senhores deputados para a sessão de amanhã, a partir das 14 horas.